E olá meus amigos, tô da Cake e quem fala é Akira E hoje eu trago pra vocês O vídeo de GTA V Online E é, então, é... Bem, eu baixei aqui a nova utilização, que é a atualização dos... 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 Qualquer... Das assalsas, das heists E é, foi um giga e pouco Eu fiquei às 6 da manhã até... Até meio-dia baixando Isso mesmo, Mineta é muito ruim, né? Eu sei, Mineta é muito ruim E bem, adicionou muita coisa, né? Só que o jogo tem, né? Tipo... Máscaras, roupas... Também, assaltos Isso mesmo, assaltos E é... Mas eu não sou esse negócio aqui que não serve pra nada Só pra enfeitar mesmo E bem... É... Eu vi que eu sou uma máscara tão legal Mas tão legal Que os otakus piram Ha 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 Ai, cadê... Isso aqui eu não sou horrível O, essas aqui já são novas Tem uma aqui que também os os otakus piram Cadê os os... Os otakus piram Que eu até comprei Aqui, ó A máscara da princesa robô Do anime do... Do GTA... E... Não, o mais legal vocês vão ver agora Pera aí As máscaras... Que bonitinho que eu comprei, vinte e cinco mil, mas é vinte e cinco mil essa máscara aqui? É vinte e cinco mil, tem também esse Morehead aqui e o Furo Impotente, mas eu comprei esse daqui porque é mais kawaii, tá? Espera, produção, solta uma música aí dos Otaku, toca aí, vai! Ai que divertido essa música de Otaku, hein? Bem, vamos colocar meu traje aqui, o traje o kawaii, pronto, traje bonitinho, cadê meu paraquedas? Já pode ter um paraquedas no Japão, é, eu tenho o traje o pagodeiro, o gótico, vou fazer, eu quero bater no mim, o que tá batendo em mim? Olha que safando O gótico, executivo, esse aqui eu só coloquei para testar mesmo se o traje funciona, o patriota, é, só Deixa eu kawaii mesmo E bem, é, tem aqui uma máscara do anime, que os Otaku provavelmente vão comprar, né? Não é possível, se você é Otaku e não comprar essa máscara, eu não sei o que você está fazendo, tá? Porque essa máscara aqui, essa máscara aqui é amor, essa máscara aqui é vida Na verdade, na verdade o personagem de GTA 5 Online É verdade esse filme, viu só? Qual vamos causar com essa máscara aqui de anime Masca de Otaku E, polícia, cadê você polícia? Vamos ver se eu consigo acertar Ah, até que eu foda-se Ainda pude errar Eu pude errar Agora Agora ninguém me segura Eu estou aqui Tem alguém aqui Ah É né pessoal É isso né Gostou do seu like favorito Porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo Se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber meu vídeo nesse canal Eu sou Otaku Eu sou Otaku Eu sou Otaku Eu sou Kawaii Kawaiidesu Fiquei com o compilado dessa máscara aqui, né? Pra vocês Bonitinho Kawaiidesu Kawaiidesu Isso aqui é muito Kawaiidesu Então vamos lá Compilado aí pra vocês, tá? Compiladinho Rapidinho Até eu morrer Tchau 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 Obrigado por terem visto aí Não, pera aí Aí, obrigado por terem visto aí Adeus